Música Muitos espaços públicos de Jundiaí estão fechados neste momento de pandemia. Mas seis deles você pode visitar virtualmente. E essa é uma viagem virtual, cheia de detalhes e histórias. Música O programa Patrimônio 360 possibilita que você aí da sua casa, do seu computador ou do seu celular, possa fazer uma viagem por espaços públicos de Jundiaí. Música O mais legal de tudo isso é que dá para você se sentir no lugar, mesmo que seja olhando na tela do celular. E daí, de repente, você está no Jardim do Solar do Barão, mas pode estar na Câmara Municipal também. E daí, de repente, no palco do Teatro Politeama. O programa Patrimônio 360 vem dentro de um conjunto de ações que tem a proposta de trazer o olhar da população, do cidadão, para os bens patrimoniais da cidade. Prédios públicos que têm uma história muito interessante ou que têm uma arquitetura que é importante dentro do conceito de patrimônio da nossa cidade. Esse trabalho que mistura a tecnologia e história de Jundiaí começou bem antes da pandemia, em 2017. Nós começamos a trabalhar os programas de educação patrimonial e daí surge a necessidade de nós atrelarmos a tecnologia, essa coisa diferenciada para a visita dos espaços. É lógico que agora, durante a pandemia, tornou-se uma ferramenta importantíssima, porque, infelizmente, esses prédios estão fechados para o público. E agora, com esse programa, você pode, da sua casa, fazer essa viagem diferente para conhecer tudo o que a gente tem de muito interessante nesses espaços. E agora, com a gente tem de muito interessante nesses espaços.